Estou aqui com o Diego Fickelstein, ele acabou de chegar na última rodada do Qualy aqui no Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Diego, o que você pode contar um pouco sobre o jogo hoje, parciais de 6-2, 6-2? Hoje eu tive dois jogos, os dois jogos eu joguei bastante bem, venho fazendo uma gira com boas vitórias, algumas derrotas se não muito boas, só que esse torneio eu consegui jogar bem por meu jogo, e agora em segundo jogo eu joguei muito bem, consegui fazer o que eu pretendia e o que eu venho treinando todo esse tempo. Você vinha de jogar no Banana também? Sim. Como é que foi o seu resultado lá? Lá eu perdi na segunda do Qualy, o que saiu Cabeça 1, o Mexicano, eu joguei bem, só que eu poderia ter feito muito mais assim, e foi um jogo, eu perdi 6-4, 6-1, só que eu senti que faltou um pouquinho de milho na quadra. Comparando com a semana passada e agora aqui em Porto Alegre, como você está sentindo com o teu jogo aqui, e também com as condições de quadra e de bola aqui? Bom, na verdade os dois torneios vem chovendo bastante, a quadra vem ficar pesada e as bolas vão crescendo. Hoje eu consegui começar os jogos muito bem com a bola nova, porque quando a bola está nova ela fica mais rápida, e eu prefiro um jogo mais rápido do que um jogo lento. E quais são as suas expectativas agora para amanhã, para a final do Qualy e também para o torneio? Amanhã eu tenho um jogo duro, mas tem que ser, para chegar nas cabeças tem que sempre ganhar jogos duros, então estou confiante, vou tentar impor no meu jogo e vamos ver. Beleza, obrigado Diego. Valeu.